Momento brega Te magoei Agora eu sei que a vida é nada sem você Aquela flor do que me deste amarelado Revelada e moldurada em fantasia É minha guia apesar dessa distância Como lembrança que você foi minha amiga E a madrugada bate o frio do meu corpo inteiro Dentro dos lençóis abraço o travesseiro Fronhas molhadas e o meu peito ferido Tenho uma vontade louca de beijar tua boca De ganhar teus beijos, de tocar teu corpo Matar meu desejo, ter você comigo Só liguei pra te dizer que estou apaixonado Eu te machuquei e já paguei topado Sofrendo, calado, quem errou fui eu Volta, vem me dar amor, por favor, te peço Não tem mais intriga, meu bem Eu confesso, por favor, não diga que me esqueceu Momento brega Com ele, Batista de Moraes A voz prega do rádio E a madrugada bate o frio do meu corpo inteiro Dentro dos lençóis abraço o travesseiro Fronhas molhadas e o meu peito ferido Tenho uma vontade louca de beijar tua boca De ganhar teus beijos, de tocar teu corpo Matar meu desejo, ter você comigo Só liguei pra te dizer que estou apaixonado Eu te machuquei e já paguei topado Sofrendo, calado, quem errou fui eu Volta, vem me dar amor, por favor, te peço Não tem mais intriga, meu bem Eu confesso, por favor, não diga que me esqueceu E a madrugada bate o frio do meu corpo inteiro Dentro dos lençóis abraço o travesseiro Fronhas molhadas e o meu peito ferido Tenho uma vontade louca de beijar tua boca De ganhar teus beijos, de tocar teu corpo Matar meu desejo, ter você comigo Só liguei pra te dizer que estou apaixonado Eu te machuquei e já paguei topado Sofrendo, calado, quem errou fui eu Volta, vem me dar amor, por favor, te peço Não tem mais intriga, meu bem Eu confesso, por favor, não diga que me esqueceu Momento brega Com ele, Batista de Moraes A voz brega do rádio Eu tô apaixonado e não tem mais jeito Ela mora no meu peito e não quer me entender Ela é proibida e tem o preconceito Acha que não pode me corresponder E quem sou eu, pra dizer que vivo com a solidão Mas se é que não tem jeito, aguenta coração Sofre duas mágoas aqui dentro de mim Faz saudade, vai e diz pra ela que eu estou sofrendo Do peito amargurado, do coração doendo Diz que eu não mereço sofrer tanto assim Se ela soubesse que eu a amo tanto Daria seus encantos na minha paixão É, não precisa ter uma erva lá no paraíso Éramos dois sorrisos em um só coração E quem sou eu, pra dizer que vivo com a solidão Mas se é que não tem jeito, aguenta coração Sofre duas mágoas aqui dentro de mim Faz saudade, vai e diz pra ela que eu estou sofrendo Do peito amargurado, do coração doendo Diz que eu não mereço sofrer tanto assim Se ela soubesse que eu a amo tanto Momento brega Com ele, Batista de Moraes A voz brega do rádio Éramos Sadão e Eva lá no paraíso Éramos dois sorrisos em um só coração E quem sou eu, pra dizer que vivo com a solidão Se é que não tem jeito, aguenta coração Sofre duas mágoas aqui dentro de mim Faz saudade, vai e diz pra ela que eu estou sofrendo Do peito amargurado, do coração doendo Do peito amargurado, do coração doendo Diz que eu não mereço sofrer tanto assim E quem sou eu, pra dizer que vivo com a solidão Se é que não tem jeito, aguenta coração Sofre duas mágoas aqui dentro de mim Faz saudade, vai e diz pra ela que eu estou sofrendo Do peito amargurado, do coração doendo Diz que eu não mereço sofrer tanto assim Diz que eu não mereço sofrer tanto assim Diz que eu não mereço sofrer tanto assim Momento Brega Com ele, Batista de Moraes A voz brega do rádio Aquele que se foi para o além E eu sei que um dia vou também Que falta ele faz neste momento O nosso rei Adelino O nosso rei Adelino Nascimento Que falta ele faz deste momento O nosso rei Adelino Nascimento Se foi com Deus ou aqui deixando a sua história Lá eu sei que ainda é rei no rei da glória Sua família em lutada chorou tanto E eu também derrampei pranto Tanto que jamais esquecer Cantando assim Minha voz às vezes cala E meu coração fala Que saudade do meu rei Brasil de tantos fãs Momento Brega Com ele, Batista de Moraes A voz brega do rádio Na terra E assim Uma noite vai Um outro dia vem Vão-se os idos E os fãs Que vão também Muito obrigado Oh meu Deus Muito obrigado Por ter me dado Vida voz Inspiração Eu sei que um dia Vem a falta Do meu canto E alguém Vai derramar Pranto Como eu Já derramei Cantando assim Minha voz às vezes cala E o meu coração fala Que saudade do meu rei Cantando assim Minha voz às vezes cala E o meu coração fala Que saudade do meu rei Cantando assim Minha voz às vezes cala E o meu coração fala Que saudade do meu rei 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 Momento Brega Não tem solução Falta de sufoca o dia inteiro Quando vem a noite é um desespero Não aguento mais ouvida de cano Dê alguma coisa aí pra eu beber Pois eu não consigo me controlar Este amor passou todos os limites E eu tô precisando desabafar Dê alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonado, desesperado Vou ficar maluco se ela não voltar Momento Brega Com ele Batista de Moraes A voz brega do rádio Já penso nela Não tem solução Falta de sufoca o dia inteiro Quando vem a noite é um desespero Não aguento mais ouvida de cano Dê alguma coisa aí pra eu beber Pois eu não consigo me controlar Pois eu não consigo me controlar Este amor passou todos os limites E eu tô precisando desabafar Dê alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonado, desesperado Vou ficar maluco se ela não voltar Dê alguma coisa aí pra eu beber Pois eu não consigo me controlar Pois eu não consigo me controlar Este amor passou todos os limites E eu tô precisando desabafar Dê alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonado, desesperado Tô apaixonado, desesperado Vou ficar maluco se ela não voltar Dê alguma coisa aí pra eu beber Pois eu não consigo me controlar Pois eu não consigo me controlar Este amor passou todos os limites E eu tô precisando desabafar Momento prega Com ele, Batista de Moraes A voz prega do rádio Já faz tanto tempo que estou Sem ouvir tua voz Sem tocar no teu corpo Sem provar dos teus beijos Olhos molhados Lábios ressecados De tanto desejo Quero de vez acabar com esta ausência Que está me levando à loucura Cunhal agudo em meu peito É paixão, não tem jeito É mal que não tem cura O tempo passa e eu entre quatro paredes Outra vez no castigo Outra noite sem santo A somidão do meu lado Meu corpo gelado No mais triste abandono Mas se a noite vem um dia E nessa cama fria Eu sozinho amanheço Tanto casal tão feliz O que foi que eu fiz Que também não mereço Tanto casal tão feliz O que foi que eu fiz Que também não mereço Momento brega Com ele, Batista de Moraes A voz brega do rádio Já faz tanto tempo que estou Sem ouvir tua voz Sem tocar no teu corpo Sem provar dos teus beijos Olhos molhados Lábios ressecados De tanto desejo Quero de vez acabar Com esta ausência Que está me levando à loucura Cunhal agudo em meu peito É paixão, não tem jeito É mal que não tem cura Cunhal agudo em meu peito É paixão, não tem jeito É mal que não tem cura O tempo passa e eu Entre quatro parede Outra vez no castigo Outra noite sem som A sorridão do meu lado Meu corpo gelado No mais triste abandono Mas se a noite vem o dia E nessa cama fria Eu sozinho amanheço Tanto casal tão feliz Que foi que eu fiz Que também não mereço Tanto casal tão feliz Que foi que eu fiz Que também não mereço Tanto casal tão feliz Que foi que eu fiz Que também não mereço Tanto casal tão feliz Que foi que eu fiz Que também não mereço Tanto casal tão feliz Que foi que eu fiz Que também não mereço Tanto casal tão feliz Que foi que eu fiz Que também não mereço Momento prega Com ele, Batista de Moraes A voz prega do rádio Pensando em você É assim que estou vivendo Sofrendo e querendo Te amar mais e mais Tua ausência me judia Meu amor não tem continha É muita paixão Sem você aqui comigo Meu viver é um castigo Quanta saudade Sem você aqui Meu mundo é vazio É só solidão Só quero você Me devolvo a vida Meu coração Abraçar e beijar-te Sentir o teu corpo Meu bem, que vontade Você me faz falta Sem você comigo Tudo é saudade Abraçar e beijar-te Sentir o teu corpo Com meu bem, que vontade Com meu bem, que vontade Você me faz falta Sem você comigo Tudo é saudade Momento prega Com ele, Batista de Moraes A voz prega A voz prega Do rádio Pensando em você É assim que estou vivendo Sofrendo e querendo Te amar mais e mais A voz prega A voz prega A voz prega Meu amor não tem continha É muita paixão Sem você aqui comigo Meu viver é um castigo Quanta saudade Sem você aqui Sem você aqui Meu mundo é vazio É só solidão Só quero você Que devolva a vida Meu coração Abraçar e beijar-te Sentir o teu corpo Meu bem, que vontade Você me faz falta Sem você comigo Tudo é saudade Abraçar e beijar-te Sentir o teu corpo Meu bem, que vontade Você me faz falta Sem você comigo Tudo é saudade Meu bem, que vontade Com ele, Batista de Moraes A voz prega do rádio A gente tem que conversar E pôr as coisas no lugar Um amor que é tão bonito Bem maior que o infinito Nunca pode acabar O teu orgulho é tão cruel Tem gosto amar Com feito fé Desde que a gente se separou Já não sei mais quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito um cão sem tom Perdido no abandono Implorando teus carinhos Sem teu amor Me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia vou te amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu papo é real Você tem que entender Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Estou de coração aberto Estou querendo amar você O teu orgulho é tão cruel Momento brega Com ele, Batista de Moraes A voz brega do rádio Desde que a gente se separou Já não sei mais quem eu sou Estou perdido pelas ruas Estou perdido pelas ruas Feito um cão sem tom Perdido no abandono Implorando teus carinhos Sem teu amor Me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia vou te amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu papo é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Estou de coração aberto Estou querendo amar você 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 Se ainda me amas, meu amor, quero saber Toda noite aqui reclama Minha cama sem você Lembro os bons momentos ao teu lado Que hoje só são desejados Tanto tempo sem te ver Volte, meu bem, tudo aqui ainda é seu O nosso amor não morreu Por favor, volte pra mim Aqui te espera, novo amor, nova paixão A mesma cama, o teu gorgão E um travesseiro sozinho Aqui te espera, novo amor, nova paixão A mesma cama, o teu gorgão E um travesseiro sozinho Se ainda me amas, meu amor, quero saber Toda noite aqui reclama Minha cama sem você Lembro os bons momentos ao teu lado Que hoje só são desejados Tanto tempo sem te ver Volte, meu bem, tudo aqui ainda é seu O nosso amor não morreu Por favor, volte pra mim Aqui te espera, novo amor, nova paixão A mesma cama, o teu gorgão E um travesseiro sozinho Volte, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Volte, meu bem, tudo aqui ainda é seu O nosso amor não morreu Por favor, volte pra mim Aqui te espera, novo amor, nova paixão A mesma cama, o teu gorgão E um travesseiro sozinho Momento prega, com ele Batista de Moraes A voz prega do rádio Cada dia que se passa esta saudade Bate mais forte e me invade o coração Me sufoca um só luz e uma vontade Poder dizer que só por ti tenho paixão Já foi um dia, é beia-noite, o desespero É companheiro, não me deixa sossegar Já faz três noites que eu não durmo direito Dentro do peito uma coisa machuca Já faz três noites que eu não durmo direito Dentro do peito uma coisa machuca Eu te confesso quantas noites mal dormida Quantos dias de angústia eu já passei É por ti que eu sofro assim querida É você a mulher que mais amei Por isso eu peço volta e vem morar comigo Eu não consigo ter você distante assim O teu retrato pendurado na parede Me diz sorrindo que este amor não teve fim O teu retrato pendurado na parede Me diz sorrindo que este amor não teve fim Momento brega Com ele, Batista de Moraes A voz brega do rádio Bate mais forte e me invade o coração Me sufoca um só luz e uma vontade Poder dizer que só por ti tenho paixão Já foi um dia, é beia-noite, o desespero É companheiro, não me deixa sossegar Já faz três noites que eu não durmo direito Dentro do peito uma coisa machuca Já faz três noites que eu não durmo direito Dentro do peito uma coisa machuca Eu te confesso quantas noites mal dormita Quantos dias de angústia eu já passei É por ti que eu sofro assim querida É você a mulher que mais amei Por isso eu peço volta e vem morar comigo Eu não consigo ter você distante assim O teu retrato pendurado na parede Me diz sorrindo que este amor não teve fim O teu retrato pendurado na parede Me diz sorrindo que este amor não teve fim O teu retrato pendurado na parede Me diz sorrindo que este amor não teve fim Momento Prega Quando tu quiser mais uma vez Ouvi aquela voz de quem te ama Olha, eu ainda estou sozinho Me chama, por favor, meu bem, me chama Olha, eu ainda estou sozinho Me chama, por favor, meu bem, me chama Se quiser saber como eu estou E do amor que você jogou na lama Li que entre nós nada acabou Aqui ainda mantenho acesa a chama Olha, eu ainda estou sozinho Me chama, por favor, meu bem, me chama Olha, eu ainda estou sozinho Me chama, por favor, meu bem, me chama Momento Prega Com ele, Batista de Moraes Se quiser saber como eu estou E do amor que você jogou na lama E do amor que você jogou na cama Li que entre nós nada acabou Aqui ainda mantenho acesa a chama Olha, eu ainda estou sozinho Me chama, por favor, meu bem, me chama Olha, eu ainda estou sozinho Me chama, por favor, meu bem, me chama Olha, eu ainda estou sozinho Me chama, por favor, meu bem, me chama Olha, eu ainda estou sozinho Me chama, por favor, meu bem, me chama Momento Brega, com ele, Batista de Moraes, a voz brega do rádio Pretendo aqui, recomeçar de novo a vida